Vamos então construir uma ferramenta aplicando tudo isso que a gente fez por 3, 4 meses para fazer com os nossos clientes a gente ter escalabilidade e liberar isso para milhares de pequenos negócios. O Consumer Ads foi lançado dia 26 de abril e para comemorar, aconteceu um evento exclusivo no escritório do Google em São Paulo. Lá, quem pôde comparecer conferiu apresentações incríveis de experts do Google em marketing digital e também conferiu o lançamento em primeira mão. O evento também contou com a presença de parceiros incríveis como Fernando Baldino, expert em delivery e Tadeu do Canal Rango, especialista em hambúrgueres e churrasco e embaixador da Consumer. O Consumer Ads é uma solução incrível para você vender mais pelo delivery. Essa ferramenta está em desenvolvimento há quase 2 anos sem parceria inédita entre o Google e o Consumer. Você pode criar sua campanha hoje mesmo. Confira o link na descrição.